Olá, meu nome é Dinan, estou aqui no Meuselira Mix e eu vou mostrar quatro produtos que você encontra aqui no Meuselira Mix. Começando com tela para transporte de colmeia. Essa tela aqui vai em cima da colmeia para que possa ventilar para as abelhas. Essa tela está R$ 85,40 no PIX. Também temos a tela para transporte de núcleo. É a mesma tela, só que para núcleo, para a ventilação das abelhas. Essa aqui está R$ 56,90 no PIX. Temos também tela excluidora de alvado. Essa vai na frente da colmeia. Essa aqui está por R$ 21,38 no PIX. Temos também a mesma tela excluidora de alvado para núcleo. Essa aqui R$ 14,95. Olha só que preço interessante, R$ 14,95. Gostou? Acesse nosso site mesaliramix.com.br Ou também aqui tem o nosso WhatsApp 493222 0570.